Boa noite. O presidente Lula oficializou hoje a indicação do advogado Cristiano Zanin Martins para a vaga que era ocupada pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. A repercussão nos meios jurídicos e políticos foi imediata. Para tomar posse, Cristiano Zanin ainda depende da aprovação do Senado. Primeiro, ele vai passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, a indicação será submetida ao plenário. Até o fim do ano, Lula ainda deve indicar mais um ministro para o STF. A atual presidente da corte, ministra Rosa Weber, completará 75 anos no próximo dia 2 de outubro e terá que se aposentar. E você vai ver também. Negociação de ministérios em troca de apoio ao governo no Congresso. O que disseram o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Assessor da liderança do PP na Câmara, Partido de Lira, é alvo de operação da Polícia Federal, que investiga fraudes na compra de kits de robótica para escolas em Alagoas. Como o agronegócio puxou o PIB no primeiro trimestre? Resultado acima do esperado deve levar a revisões do crescimento da economia neste ano. Nos Estados Unidos, suspensão do teto da dívida tem até amanhã para ser aprovada pelo Senado. Tenistas brasileiros avançam a terceira fase de Roland Garros. E na Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo completam as quartas de final. Uma escolha esperada. Esse é o tom da indicação do advogado Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos a Brasília para falar das repercussões em torno dessa indicação feita pelo presidente Lula. Quem nos ajuda a resumir o dia é o Vitor Boiadian. Boa noite, Vitor. Oi, Bruno. Boa noite para você. Boa noite a todos. O que aconteceu nessas últimas horas foi apenas o cumprimento de formalidades de algo que nos...